E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é... Caça os ovos de Páscoa! Olha aqui, olha o tanto de ovo que tem aqui, gente. A gente tem vários ovos, né amor? Isso aí galera, e é tudo meu. Não é nada. Porque eu sou o campeão. Não é não, ó. Tem ovo normal, tem Kinder Ovo, tem chocolate, tem esses ovinhos pequenininhos aqui, ó. Que miracle! Ai, bem. E aí a gente vai caçar os ovos aqui no nosso condomínio. Então vai ter duas rodadas. A primeira rodada vai ser em um lugar e a segunda vai ser em outro lugar. Então acho que você não me enganou. Primeira aqui e segunda. Na verdade, primeira no estacionamento e a segunda aqui. Enfim, vai ter dois lugares no estacionamento e aqui dentro de casa. E minha mãe vai esconder e a gente vai tentar achar os ovos. E quem achar mais ganha. Essa é a regra. E a gente também tem aqui duas cestas pra nós dois colocar pra gente achar os ovos. Porque a gente vai conseguir segurar tudo na mão, né? Tá lindo, amor. Tá lindo. Lindo. E é isso, gente. É isso, rapaziada. Então agora a minha mãe vai esconder aqui os ovos. A gente não vai ver. A gente vai descer lá pra minha casa. E depois a gente volta aqui pra tentar achar os ovos. Bom, gente. A primeira rodada a gente vai começar aqui no estacionamento. A minha mãe já escondeu os ovos. A gente já tirou tudo aqui. Vamos ficar mais rápido pra correr e pra procurar os ovos. Então, vamos começar? Ó, então eu vou gravar o Felipe e a Maria vai gravar a Gabi. Isso. Só você tem que me acompanhar, né? Eu sei, vai. Tem que me acompanhar, né? Pode gravar, Maria. A hora que eu falar, já, então. Seja espertas. Espertos. Já. Já. Não, 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 não. 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 Tem que procurar em tudo. Segura em tudo, porque ele vai chegar no meu lugar. Gente, onde vão os ovos? Gente, onde vão os ovos? Não, 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 não. Pode estar. A lixeira não tá, não. Gabi, vai um pouco devagar. Tá do cheiro, não. Você corre muito rápido. Não passa muito direito. Não sei se pode dar, se ajudar, então. Eu já paro tudo, já. Mãe, pode ajudar? Mãe, pode ajudar? Quem? Acabou, hein? Deixa eu ver qual você já pegou. Pode dar uma ganchinha. Ixi. Não, pode. Gabi pegou dois, ele pegou um. Vai procurar onde, Felipe? Nossa. Ai, devia ter feito tudo aqui embaixo, gente. Porque aqui vai ser mais difícil do que em casa. Que é isso daí? Olha a cor do pé do Felipe. Também não tem nada. Gente. Vai, tá. Eu acho que o Felipe não pega todos, tem aqui, né? É, eu acho que ele já... Fica no pé. Não, aí não vai, não. Você colocou no baixo. Pega. Olha, você é muito mais... Não, você não tá de baixo ou não é que tá de baixo? Olha, foi muito mole. Caiu. Olha, tem uma caixa... Uma caixa... Não, não sou dessa. Mano, você olhou pro negócio. Em cima do carro, não viu? Não se... Não vi, não vi. Embaixo do carro, acho que não tem. Será que tem que pegar alguma coisa? Tá na sua cara, não tá escondido. Não? Não. Não posso dar mais dica. Não é possível. Não tem nada. Eu acho que aqui no... Eu tô sendo muito cego. Eu passei aqui, eu olhei, não tinha vista. Não acredito, gente. Só eu sei. A caixa não tem nada. Não sei não. Vamos. Lado de casa, ela tá lá, viu? É, eu vou... Agora eu tô passando. Como? Aqui não pode, né? Ok. Aqui tá ali. Ha! Ha! Oh, não! Eu não sabia o que tava dentro das portas. Eu ouvi todas as portas lá da bicicletaria. A bicicletaria. Eu não sabia o que eu pensei que não tinha dentro das portas, porque eu ouvi todas ali também. Vocês acharam que tava... O que tava por lá? Eu achei aquele que tava no cano. Pendurando. O bicicletaria ali. Onde mais? Isso. E aquele que tava lá. Então tá. Vamos contar. Quantos, Felipe, tem? Dois e ela tem cinco. Cinco! Tem um bicho e quatro pontos, ó. Eu tenho esse do Batman. Ela tem os dois que ela gosta. Não, eu tenho o do Kinder Ovo. Tá. Esse daqui, o Unicórnio e o B. Então tá bom. Então a Gabi ganhou a primeira parte. Agora a segunda parte é mais fácil, porque o ambiente é menor. Tá. Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Chegamos, Felipe, trouxe no... Segunda parte. Vamos que vamos pra segunda parte. Só pra não passar. Ó. Lembrando. Dentro de quarto, não tem dentro de guarda-roupa. É. Já. E nem de grato da Gabeta tem? Não. É só aqui? Felipe já começou. Vai. Não tem não, Felipe. Não tem não, né? De uma vez. É. 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 Sai, sai, sai. Gabi, é muito cega. Sai. Sai. Você está ganhando. Vamos andar junto. Vamos andar. Cuida com o vidro, Gabi. Gabi, a lavanderia não tem. Gabi, você é muito cega. Muito cega. Mano, eles são muito cegos, velho. Vai, vai, vocês vão derrubar as coisas. Mano, olha isso. Quase intenso, seu linda. Sai! Meu! Meu! Esse é meu. Gente, olha o Felipe achou grandão. O Felipe é muito sem graça. Gente, tem dois que estão na cara de vocês. Vocês passaram, vocês passaram por eles. Ai, parece que eu caio. Olha, o Felipe achou mais um. Devolva mesmo. Vai, Vi. Tem dois. Então, você ainda tem. Não tem nas gavetas, amor. É o que eu disse? Gaveta, não. Não, é pouco possível. Nossa. A bichinha tá focando. Lógico. A sala fina só vai pro sofá, né? Oxi. Aí, ó. Que ridículo. Aqui eu já procurei. Então, eu já achei que tem lá. Algum lugar do café tem? Eu já achei que tinha aqui dentro. Não aí. No outro lugar. Falei não aí, ó. Eu já achei. Aqui? Por aqui só. Calma aí, moça. Você tá arrombando um eu aqui. Não, agora. Não, não. Ah, ó a cesta. Oh, que bobe. Oh, o jorba todo de casa. Tô boba. Tá? Não. É vacilo, é vacilo. Não, não, é vacilo. Mãe, vai cair. Olha a situação. Não, deixa. Vamos ver com o Guilherme lá. Vai, Felipe. Não, ela pegou todos os meus. Ela pegou dois, seu, que eu vi. Diamante negro e esse. É, foi dois. Vai. Agora devolve o meu Kinder Ovo e o meu... Eu não peguei esse Kinder Ovo, tá? Eu peguei meu Kinder Ovo. Eu peguei a Tatiana. Que bichinho. Eu que peguei isso lá. Olha lá, ela... Tá roubando, dá? Vai, conta. Ficou competitiva, gente. Vai, vou contar, Gabi, o seu. A gente já separou, viu o livro e viu quem pegou qual. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ó, o Felipe. Eu acho que eu peguei pouco porque eu peguei grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu peguei nove, mas eu peguei uns bons. Mas a Gabi ganhou lá embaixo e aqui em cima. Bom, gente, mas isso foi só uma brincadeira. Por mais que eu fiquei estressada, porque o Felipe é muito roubão, muito roubão. Ainda bem que tinha as pessoas pra filmar, porque senão ele ia longe a ficar pegando do meu cesto. Eu não ia fazer isso, mas enfim. Então, foi só uma brincadeira. Agora a gente vai dividir, a gente vai ver qual que é qual. E vamos dividir aqui pra todo mundo, né, amor? É a cara dele. É isso. Nossa, tô com calor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial Páscoa. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E tchau, tchau. Beijo, boa Páscoa pra vocês.